E aí, Beredê? Ela me chama de paizão Porque tô cheio de dinheiro Cheio de cordão de ouro Meu perfume é estrangeiro Eu tô andando nevoke Junto com os meus parceiros Fumando vários skanks Tô no pique maluqueiro A novinha se apaixona Quando me vê bem trajado Sabe que eu sou bandido Inimigo do estado Onde eu passo eu sou falado A novinha fica louca Hoje eu estouro o xandão Junto com os cria da boca Só porque eu sou envolvido A novinha se amarra Ela vem ficar de quarto Rebolando na minha vara Ela me chama de paizão Só porque sou artilheiro Pra comemorar o sucesso Minha mente faz o dinheiro E aí, Beredê? É o dois P do Dendê? Tu é pica, porra! Ai, droga! Ela me chama de paizão Porque tô cheio de dinheiro Cheio de cordão de ouro Meu perfume é estrangeiro Eu tô andando nevoke Junto com os meus parceiros Fumando vários skanks Tô no pique maluqueiro A novinha se apaixona Quando me vê bem trajado Sabe que eu sou bandido Inimigo do estado Onde eu passo eu sou falado A novinha fica louca Hoje eu estouro o xandão Junto com os cria da boca Só porque eu sou envolvido A novinha se amar Ela vem ficar de quarto Rebolando na minha vara Ela me chama de paizão Só porque sou artilheiro Pra comemorar o sucesso Minha mente faz o dinheiro